Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Ateten, se continua a reivindicar o acordo de Mortelecom no RTT-LEPE. Governante, Ateten, cooperação e área técnico importante, ato garante informação para o público nessa mídia estadunidense. Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zeronimo, vai em revisita a empresa Timortelecom Ateten, se a reivindicar a cooperação entre RTT-LEPE e Timortelecom, que prepara o plano de construção da torre RTT-LEPE no sistema de digitalização. E a nossa parte, se alcança a Timortelecom, se a cooperação do Ministério do Rio e do RTT-LEPE, se a reivindicar a construção da torre RTT-LEPE, então deveria nesse ministro, e a nossa obrigação a meherê, meherê para ateter da luz, depois, e a recuperação do RTT-LEPE e fortificar, e depois, e a reivindicar a RTT-LEPE e a toda a atenção, o Ministério se faz atenção na Fátima, e a gente vai para o futuro RTT-LEPE e sair, a televisão estatal, a televisão do RTT-LEPE, a empresa pública, Diretor de Engenharia na Operação Timor Telecom, Francisco de Jesus Leite Atetem, pronto coopera o governo no RTTL e a construção Torre. Ao mesmo tempo facilita o RTTL e a transmissão direta e a fatim fatim. Antes vou explicar o Sr. Ministro, que a fatim barra que nem o mestre indica Torre Timor Telecom existiu. Então coopera o governo no RTTL e a operação. Nem opções devem ser na coloque para discutir. Então agora se dá o feedback. Uma conceita o programa prioridade para a Rádio Televisão Timor-Leste da Empresa Pública e a era digitalização na infraestrutura. Nomes recursos humanos, ato, garante qualidade e RTTL nessa empresa pública. Fortunato Martins, Jerônimo Mauno, bar RTTL.